Então, vamos lá. O que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte. Será que o problema que nós não estamos aprendendo é a falta de informação? Será que a falta de informação é um problema? Aqui eu coloquei para vocês, eu fiz uma pesquisa no Google, simplesmente colocando a palavra química, tá? Só isso. Coloquei a palavra química no Google e o que apareceu? Apareceu 14 milhões de vídeos. Aqui eu fiz a pesquisa só nos vídeos, tá? Então, aparece aqui 14 milhões de vídeos, 14 milhões de vídeo-aulas que estão relacionadas com a palavra química. Aí eu fiz a busca, ao invés de fazer a busca em português, eu fiz a busca em inglês. Então, tá aqui, chemistry, ok? E a mesma coisa. Quanto que apareceu aqui? 140 milhões de vídeos, ok? Relacionados com a palavra, com química, né? No idioma inglês. Aí eu pergunto para vocês. Será que as nossas dificuldades em estar aprendendo química está relacionada com a falta de informação? Será que a gente não tem informação? Será que a gente não tem informação? Porque o que esses resultados aqui estão mostrando para a gente? Nós temos uma infinidade de... E aqui eu fiz a busca apenas em vídeos, tá? E a gente fala, olha, em português as informações ainda são mais restritas. Mas em idioma e inglês a gente tem muito mais coisa. E mesmo em português, né? Olha quantas informações, quantos vídeos que a gente não tem aqui. Ah, então é muita coisa. E aí vem a questão, né? Será que o problema é a falta de informação? Quanto mais informação a pessoa tem, quando a gente volta naqueles três pontos que eu coloquei. Quais eram esses três pontos? A pessoa muitas vezes não sabe estudar de maneira eficiente, né? A pessoa estuda conteúdos que são dependentes de outro e aí ela tem dificuldade, não consegue alinhar isso. E o terceiro ponto era o caminho, ou seja, como organizar as informações de uma maneira que realmente tem uma sequência lógica para que eu possa estudar. Então, quanto mais informações a gente tem, mais esse caminho fica confuso. Quanto mais informações, mais perdido a gente fica, né? E aí eu coloquei aqui para vocês. Qual é a nossa ideia, né? Vamos fazer uma analogia. Se eu quero aprender alguma coisa, significa que hoje eu tenho um conhecimento, eu estou numa determinada situação. Então, eu chamei essa situação do meu estado atual, do meu ponto A. Então, hoje eu estou no ponto A. O que eu quero fazer? Eu quero estudar, eu quero aumentar ali a minha quantidade de informações de aprendizado. Eu quero chegar no ponto B. O que pode ser esse ponto B? É uma disciplina que eu queira cursar, eu tenho a química orgânica na faculdade que eu preciso cursar, por exemplo. Então, esse é o meu ponto B. Então, eu estou no meu ponto A, que é a minha situação atual, eu estou no ponto B. Ou seja, como que eu vou aprender esse conteúdo? Tem um caminho, né? Tem um processo. Eu preciso ter informações? Preciso. Mas eu preciso saber organizar essas informações. Se eu não souber organizar as informações, eu vou ter um caminho como o que está aqui, totalmente bagunçado. Mas esse caminho ainda, ele está chegando no ponto B. Mas pode ser que eu escolha um caminho que eu nem chegue aonde eu desejo chegar. Se a gente for pensar assim, se eu tiver, por exemplo, um GPS em mãos, não adianta eu ter um GPS se eu não sei aonde eu quero chegar. Esse é um ponto, tá? Não resolve nada. Eu tenho uma ferramenta na mão, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu preciso, ok? Então, não adianta eu ter um GPS se eu não sei o endereço que eu preciso chegar, aonde eu quero chegar. Então, esse aqui é um ponto extremamente interessante. Qual que é a nossa função? A nossa função é saber quais são as minhas deficiências, qual é a minha necessidade, o que eu preciso saber de química, ok? O que eu preciso saber de química? Essa é a situação que eu quero chegar, é o ponto B, ok? Então, eu preciso, até o final do ano, dominar esse conteúdo aqui, ok? Então, até dezembro eu tenho que saber esse conteúdo. Esse é o meu ponto B, é onde eu quero chegar. Agora, qual é a minha atual situação hoje? Quanto eu sei desse conteúdo? Quais são os pré-requisitos que eu tenho? Qual que é o diagnóstico que eu vou fazer para eu saber a minha atual situação hoje? Quanto mais informações nós tivermos, muitas vezes, nós vamos traçar um caminho totalmente bagunçado como esse e cada vez mais difícil vai ser de chegar nesse ponto B. Então, só ter as informações não significa nada. Eu preciso saber uma sequência correta, né? Eu preciso traçar um caminho. Então, as informações, elas deixam a gente, na realidade, muitas vezes mais perdido. O que que eu preciso entender? Eu preciso entender onde eu estou, o que que eu sei, qual é a minha atual situação hoje e o que que eu preciso, onde eu quero chegar. Então, falando num curso de química, o que que eu preciso aprender? E o quanto eu sei hoje? Qual é o diagnóstico? É como se a gente fosse um médico, né, analisar uma doença. Então, você chega no médico e ele vai fazer um diagnóstico, né, para que você se cure. Então, essa cura seria o quê? Seria o seu ponto B, o seu estado final que você deseja chegar. E o que que é o tratamento? O tratamento é o caminho que você vai seguir para chegar no ponto B. Essa é uma das grandes dificuldades. A gente não sabe qual é esse caminho. Esse primeiro desenho que eu coloquei aqui para vocês, né, ele está chegando no ponto B, mas está chegando no ponto B, né, é um caminho que não é muito legal, mas é um caminho que ainda chega no ponto B. Mas muitas vezes as pessoas traçam caminhos que não chegam a lugar nenhum, né, então você demanda esforço, você gasta energia, mas você não consegue atingir o que você deseja atingir. Alguém já se sentiu assim, totalmente perdido, não sabe por onde começar, não sabe qual que é a sequência, o que precisa estudar, né? Quem já se sentiu assim, coloca aí no... Quem se identificou com essa situação, coloca aí no chat, tá? E aí eu queria que, para a gente começar a trabalhar isso, né, resolver o nosso problema, algumas perguntas que são importantes de nós fazermos para nós mesmos, né? Onde eu quero chegar e onde eu estou? Então, esse é o primeiro ponto, o que eu preciso aprender que eu não sei, né? Então, o nosso contexto aqui, eu não sei química básica, eu tenho dificuldade em química básica, por exemplo, né? Como que eu faço para aprender isso, né? Isso é onde eu quero chegar, tá? Então, o que eu quero chegar? Eu quero aprender química básica, por exemplo, ok? Esse é o meu ponto B. Onde eu estou hoje? Eu preciso fazer um diagnóstico. O que que eu sei? E aqui vem um ponto que eu chamo bastante atenção de vocês. O onde a gente quer chegar, pode ser que seja incomum a muitas pessoas. Mas o onde nós estamos não é incomum a muitas pessoas. Pode ser que onde eu estou hoje não é igual a onde você está, mas a gente quer chegar no mesmo lugar. Olha que interessante que é essa questão, tá? Isso já significa que o caminho não é igual a todos, ok? Porque a gente precisa fazer um diagnóstico, né? Eu preciso saber onde eu estou. E, né, todo mundo está colocando aí que também se sente assim, né? O Frank colocou, o Anderson, o Miguel, o Caio. Mas eu imagino o quê? Que a maioria de vocês pode até desejar chegar no mesmo lugar. Mas onde vocês estão hoje são em locais diferentes, né? Os níveis são diferentes. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. Qual é a atual situação nossa hoje, né? O meu ponto A e aonde eu desejo chegar, o meu ponto B. Então, a primeira pergunta é esse onde. E aí vem como que a gente faz isso. Como que eu saio da situação que eu estou e chego na que eu desejo chegar? Como que eu chego até lá? Qual que é o caminho que eu vou traçar para chegar até lá? Aqui são duas perguntas que a gente tem que saber responder aqui aos poucos, tá? Então, aqui são coisas extremamente importantes. Tudo isso também, pessoal, precisa estar alinhado, né? Ao que eu já falei para vocês em outras aulas, a questão do porquê. Para que a gente aprenda alguma coisa, seja como aluno ou seja você como professor ministrando uma aula, esse porquê tem que estar muito claro, né? A gente realmente tem que ter muito claro qual que é a importância de você dominar esse conteúdo. E essa importância não deve ser simplesmente porque eu preciso de nota, porque eu preciso passar, porque eu preciso ser aprovado na universidade. Tem que ser algo muito maior que isso, né? A gente realmente tem que enxergar que saber química é algo que realmente vai trazer transformações na sua vida, vai te ajudar a resolver problemas, vai te ajudar a ser um profissional melhor, né? Vai te trazer ferramentas que realmente vai fazer com que você tenha ganhos que sejam muito além de tirar notas, né? Mas ganhos profissionais, ganhos realmente de transformar a sua vida, né? Esse porquê tem que estar muito claro. E por que eu falo isso? Porque quando a gente identifica o porquê que a gente está estudando alguma coisa, a gente começa a ter inspiração, né? Ou seja, o que é inspiração? É realmente você inspirar a pessoa a ter ação, tá? Então, as pessoas realmente, elas só se movimentam para fazer alguma coisa quando esse porquê fica muito claro. Então, a gente tem que entender por que aquele conteúdo é importante, por que eu preciso saber química. Isso são perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, como alunos e também como professor. Quando eu vou ministrar uma aula, eu tenho que passar essa informação para as pessoas, né? A importância de eu realmente entender aquilo. Porque se não tiver importância, não é prioridade, vira segundo plano e você nunca vai resolver esse problema. Então, esse é um ponto. A gente precisa entender isso muito bem, tá? E o que eu preciso? Respondendo essas perguntas, o que eu vou ter? Se eu sei aonde eu estou, eu sei o meu ponto A, que é a minha situação atual. Se eu sei onde eu quero chegar, eu sei o ponto B, certo? Se eu sei como ir do ponto A ao ponto B, eu sei o caminho, ou seja, eu sei o processo. Se eu conseguir responder tudo isso daqui, eu posso começar a caminhar. E o que é começar a caminhar? Colocar tudo isso em prática para que você chegue no ponto B. Porque só ter as coisas no papel não resolve. A gente precisa ter ação. Então, o que é essa ação? É o que vai me fazer, né? Eu preciso ter tudo isso aqui projetado, ter esse caminho muito bem desenhado. E aí, eu preciso começar a desenvolver isso, né? Começar a colocar isso em prática para que eu consiga chegar no estado que eu desejo, que é o ponto B, tá? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aí? Qualquer coisa, coloquem aí no chat. Aí, uma pergunta para vocês. É possível a gente desenhar um caminho igual para todo mundo? Muitas vezes, eu recebo perguntas dos alunos, comentários, falando assim, Ah, você não pode organizar uma playlist que vai me ajudar a aprender melhor, tal, tal assunto, tal isso, tal aquilo? E aí, a questão é, lembram da situação inicial, que é o ponto A? Se vocês fizerem um diagnóstico, por mais que cada um de nós tenha algumas deficiências, essas deficiências não são iguais a todos, nós somos pessoas diferentes. Então, na realidade, traçar um caminho padrão que vale para todo mundo, é muito difícil fazer isso. Porque nós somos pessoas diferentes, não vai existir um caminho que é igual para todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes o ponto de partida de cada um não é igual. Então, se a gente desenvolver, basicamente, um processo padrão e colocar isso para todos, as pessoas aprendem de maneira diferente. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. É possível traçar um caminho igual para todo mundo? Na realidade, o que eu recomendo é que você precisa aprender a construir o seu caminho. E a partir do momento que você aprendeu a construir o seu caminho, você tem que aprender a caminhar. Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Como que você, por si só, pode conseguir responder aquelas perguntas, montar o seu caminho, que seria o seu roteiro de estudos, e você conseguir, né, aprender realmente, né, chegar nesse ponto B, que é onde você deseja. Então, eu sempre reforço essa questão é, o nosso problema não é falta de informação. Não é conteúdo, tá cheio de conteúdo. E além da internet, você tem o conteúdo em livros. Conteúdo hoje não é problema. E aí você assiste, muitas vezes, uma aula em sala de aula, aí você não entendeu. Aí você procura uma videoaula, aí você não entendeu também. Aí você procura o livro, aí às vezes você não entendeu também. Mas por quê? Porque o problema não tá no conteúdo, o problema muitas vezes tá em outras coisas. Tá numa sequência lógica pra você estudar. E essa sequência depende muito do seu próprio histórico de vida. O que que você sabe? O que que você aprendeu? Como foi o seu ensino médio? O que que você tem aí de bagagem? É isso que vai influenciar daqui pra frente. Não é que a gente vai viver lá no passado, remoendo, ah, eu não aprendi isso, não aprendi aquilo. Não. Mas esse passado, ele vai servir pra gente dar um diagnóstico. E esse diagnóstico é o que vai nos movimentar pra gente conseguir alcançar o que a gente quer. Tá? Então, a ideia aqui é que cada um de vocês consiga responder aquelas perguntas com base em si próprio. Ok? E ao mesmo tempo, a gente começa a traçar essa caminhada. Então, quais seriam os passos pra gente fazer isso? Tá? Como que a gente vai conseguir realmente fazer isso? Qual que é o passo a passo? Primeiro, eu preciso, né, saber o meu ponto B. O que que é saber o ponto B? Onde eu quero chegar. Segundo passo, eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso saber onde eu estou hoje, qual é a minha atual situação hoje. Se eu quero emagrecer, por exemplo, quantos quilos eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer 10 quilos. Então, eu já sei o ponto B, 10 quilos a menos. Mas quanto que eu tenho hoje? Qual é o peso, né? Olha, eu quero pesar 46 quilos. Por exemplo, esse é o ponto B. Quanto que você tem hoje? Quanto você pesa hoje? Esse é um diagnóstico, pra eu saber me localizar, tá? Então, o que que eu preciso saber, né? E a situação que eu estou hoje, esse diagnóstico, ou seja, o ponto B e o ponto A, responde aquelas perguntas, né? Onde eu estou e aonde eu quero chegar. Tá? Então, eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Qual é esse meu ponto A? Qual é esse meu ponto B? A gente vai ver esse passo a passo aqui com detalhes. Isso eu tô colocando um roteiro pra vocês terem uma noção, tá? O terceiro passo. Saber quais conteúdos são necessários pra eu aprender o que eu preciso. Ou seja, eu quero, né? Eu quero ter um bom desempenho. O ano que vem eu vou estudar química orgânica na faculdade. Eu não sei se eu tô preparado pra estudar química orgânica. Quais são os conteúdos necessários que eu preciso para fazer com que aquela disciplina de química orgânica dê andamento. O que que eu preciso? Quais são esses conteúdos que eu preciso? Então, veja, eu já sei o ponto B. Qual que é o ponto B? Eu quero estar apto a cursar a disciplina de química orgânica o ano que vem. Esse é o meu ponto B. O ponto A, aí eu preciso fazer um diagnóstico. O que que eu sei, né? O que que eu tenho de embasamento que vai ajudar a entender? Quais são os conteúdos que eu preciso saber? Isso já vai me ajudar a traçar um caminho. Ok? Ou seja, qual é a sequência? Qual que vai ser a lógica que eu preciso pra estar estudando? Tá? E como que eu aprendo? O que que é esse como que eu aprendo? É como eu tenho caminho. Vou começar. A caminhar. Ou seja, eu vou começar a estudar, a pôr em prática pra eu conseguir chegar aonde eu quero chegar, que é esse ponto B. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia.